Meu nome é Gustavo, meu nick no jogo é ABS, tenho 19 anos e jogo na Gold Lane. Eu acho que o Vasco, que é um time que ninguém esperava assim, veio do nada e tem bons jogadores lá, então acho que esse é o time. Ter paciência, porque às vezes você não vai conseguir jogar muito free no jogo, vão ter muitos ganks, então acho que ter paciência e saber a hora certa de bater com esses heróis é uma de caborra. Eu acho que a XP, porque tem uns heróis legais de jogar e já é uma lane meio parecida com a que eu jogo. Eu assisti bastante vídeos, essas coisas, porque eles ensinam bem, aprender mais sobre o jogo mesmo e buscar atrás de dicas e tal. Fala rapaziada, aqui é um time novo em Tausa, eu convido vocês a ver a gente jogando e espero que gostem da nossa gameplay.